Já começou oficialmente a fiscalização do IPVA 2013. Se eu passo sem um documento, sem um licenciamento, o que fazer com o meu carro? Seu carro será removido ao pátio do Detran. Só este final de semana nós tivemos mais de 150 veículos removidos. O Detran vai realizar em São Luís, no dia 25 de janeiro, um leilão de veículos apreendidos em todo o estado e não resgatados. Mesmo depois do prazo previsto em lei. Os veículos leiloados são oriundos de apreensões realizadas na capital São Luís e no interior do estado. Eleita governador, vou devolver todos os veículos que ainda não foram leiloados.